Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme que passa na sessão de sábado na Rede Globo é o Pequeno Street Little. O Pequeno Street Little é um filme de 1999, é um filme de comédia e aventura. O filme recebeu uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais e perdeu para a matriz. Os pais do Pequeno George, filho único, resolvem adotar uma criança e acabam encontrando divertido a Tio Stucci que vai virar a vida da família. De cabeça para baixo e com ele viver uma bela amizade. O Pequeno Street Little contou com uma crítica de 67% no site Rota Matos, 67% que o filme teve crítica. Tem outro filme, tem dois filmes, tem outro filme, Street Little de 2002. Tem outro filme do Street Little, tem outro filme de 2002. Street Little contou com um orçamento de 133 milhões para fazer o filme e o filme arrecadou 300 milhões. Se você gostou da notícia e da informação, inscreva-se no canal. Tchau!